Foi na Avenida Cristo Rei, no bairro Cristo Rei, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Segundo informações repassadas pelo motorista da carreta, que estava sozinho e não sofreu ferimentos, ele subia sentido aeroporto quando foi fazer o contorno nesse ponto. Ao realizar a manobra, uma das cintas que prendia os tijolos estourou, fazendo com que a carga pendesse, provocando o acidente. O motorista ainda contou que chegava de Prudentópolis para descarregar em Francisco Beltrão. O acidente provocou a interdição parcial da via durante toda a manhã da quinta-feira. A carga não possuía seguros.